Bom dia a todos e sejam muito bem vindos aos cédulas e companhia. Então estou apresentando hoje aí uma cédula de Moçambique. Tá ok? Observe que ela aqui ainda é produzida pelo Banco Nacional Ultramarino Moçambique. Moçambique era uma colônia portuguesa e essa cédula aqui é de 1975, né? Em 1974 então é dada então aí a 74, 75 aproximadamente, é dada então a independência Moçambique. E observe então que está aqui, sobre impresso aqui, né? Banco de Moçambique. Aqui nós temos João José Pedro Coutinho, né? Um dos diretores lá da Moçambique. Aqui está a numeração de série, né? Aqui o decreto pelo qual essa cédula aí foi produzida, né? Que é essa aqui, esse aqui, esse número. Aí o valor então é 50 escudos, tá? O valor de 50 escudos. Aqui existe aqui o brasão lá de Moçambique. Aqui, olha, nessa transparência aqui, está aqui o brasão nacional, né? Aqui estão as assinaturas, né? As duas assinaturas. Aqui a assinatura do governador e aqui a assinatura do administrador. Tá ok? Vamos agora virar essa cédula. E aqui no verso dessa cédula, temos aí então aí aqui, ó, o Banco Nacional Ultramarino, né? Que é o banco que produzia as cédulas das colônias portuguesas, né? Aqui, ó, o Banco Nacional Ultramarino, Lisboa, 1864, né? Essa cédula aqui é de 1975, né? Ela foi produzida bem antes, mas essa aqui, em especial, é de 75, porque tem ali o carimbo do Banco de Moçambique. Aqui, ó, pagável em Moçambique, né? Essa cédula vale apenas em Moçambique, apesar de ser feita pelo Banco Nacional Ultramarino, mas está aqui, ó, pagável em Moçambique. Aqui, ó, pagável em Moçambique. Tá ok? Então está aí. Estou apresentando mais uma cédulazinha. Essa cédula aqui da África, né? Uma cédula moçambicana, né? De Moçambique. Uma ex-colônia portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí meu vídeo. Se você gostou, dê o seu like. Esteja sempre me acompanhando. Estou sempre apresentando coisas interessantes no que diz respeito às cédulas e companhia. Então, estou aí com essas cédulas. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado. E fiquem todos com Deus. 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 O que é isso?